Dando continuidade ao compartilhamento de arquivos, esse final de semana eu compartilhei os arquivos só que não deu tempo de fazer os vídeos, eu coloquei no site do GrabGad os conjuntos que eu utilizei para formar essa área de churrasqueira, o telhado, o conjunto do telhado, então aqui pelas, por essas imagens aqui dá para vocês terem uma noção aí dos arquivos que eu compartilhei, vendo a tele que eu havia modelado, conjunto de telhado aqui também, ele no formato maior que eu utilizei para colocar em cima do telhado, aí aqui tem as colunas, o conjunto montado, as colunas dianteira, traseira, as travessas, a área do piso ali onde ficam as mesas e cadeira, a parte da estrutura de madeira do telhado, o telhado também com a estrutura de madeira, mais um conjunto aí de colunas e as vigas, então aqui para baixo eu coloquei todos os arquivos no formato do FreeCAD, dessa vez eu não coloquei em formato neutro, mas eu vou, aí eu vou colocar mais arquivos aqui também, que é a parte da pia, essa parte da pia aqui, a cuba, vou fazer um vídeo à parte depois, com essas, com esses componentes, eu já tenho vários conjuntos que eu fiz aí de torneiras, utilizando, reaproveitando algumas peças que eu tinha criado em montagens anteriores, espero que vocês gostem aí, compartilhem os arquivos, compartilhem também o nosso canal, para incentivar cada vez mais aí a produção de conteúdos.